Meu nome é Thiago Vinícius, sou morador da periferia de São Paulo, estamos no Campo Limpo, Zona Sul. Hoje aconteceu o nosso primeiro Café com Prosa, que é a nossa parceria da Agência Solano Trindade com Greenpeace. Foi muito louco, tivemos educadores populares, professores e alunos da escola pública, todos pensando e refletindo maneiras de democratizar a alimentação, comida de verdade, na mesa do favelado. O Armazém Organicamente é a nossa ação aqui na periferia de São Paulo, que combate os desertos alimentares e com um alface vendido a R$ 3,00, a gente desmistifica que comer orgânico é comida de rico. Consumir o orgânico hoje é menos um remédio que a gente vai tomar amanhã. E a oficina hoje é nhoque de mandioca e essa oficina já vai ser também o nosso almoço. Então está sendo maravilhoso, uma interação intergeracional. E essa proposta faz com que a gente possa almoçar juntos, sentar na mesa, conversar, olhar, se conectar através da comida, através do prazer, através do alimento. É a gente, é a gente, é a gente, é a gente, é a gente.